E aí bois, como é que cês tão mano? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre gado cara, mas não sobre pessoas que carregam a mochila da sua amiga tentando pegá-la. Hoje eu quero contar um pouquinho que mano, basicamente tudo é gado hoje em dia. Eu quero muito saber como é que tá isso nas escolas mano, porque eu já não estudo mais tem um tempo né, já terminei. Mas eu imagino que isso tenha virado uma febre nas escolas, tipo, você gosta de uma mina, quer puxar um assunto com uma garota da sua sala, aí seu amigo vira pra você e fala, hum, gado demais cara. Aí você fala, excuse me, what the fuck mano, eu só quero conversar com a menina, posso? Ok, posso falar com mulheres sem que você queira me zoar por isso? Então eu acho que deve estar muito estranho mano, e pela internet você percebe isso, tá ligado? Até em cal com algumas pessoas, você fala, nossa, você fala, pô, eu vou adicionar essa menina aqui que é muito boa, mas não, você é gado cara. Uau cara, eu acho essa menina muito bonita, nossa cara, você é muito gado mano, que lixo mano, pelo amor de Deus cara, elogie homens. Cara, mas eu sou, eu sou hétero, não interessa mano, na broderagem, então saibamos diferenciar o gado do não gado cara. Porque, tipo assim, se você compra, por exemplo, o xixi da Belle Delphine, você é muito gado cara. Se você paga uma instagramer pra ter uma amizade com ela, você é muito gado cara. Agora, se você apenas conversa com uma menina, com uma pessoa de outro sesgo, isso não te faz um gado cara. Então vamos, por favor, parar de generalizar o termo gado. Quero comentar aqui minha indignação cara, hashtag não somos gados, tá? Porque se você apenas quer conversar com uma pessoa, com uma mulher, quer chamar ela ali pra conversar e tudo mais, isso não faz de você um gado cara. Então, por favor, eu quero pôr um fim na generalização do termo gado, que já está passando dos limites, ok? Deixa seu amigo tentar ali conversar com a menina que ele gosta cara, da sala dele, ok? Pare de ficar enchendo o saco dele cara. Eu sei que você também gosta de uma menina da escola, só que você tem medo de levar um fora dela e tem medo de que seu amigo te zoe de gado porque você zoe ele de gado, entendeu cara? Então vamos parar esse ciclo vicioso por aqui enquanto ainda dá tempo, porque senão daqui a pouco ninguém mais vai poder falar com mulher com medo de ser chamado de gado, ok? Então eu estou aqui pondo um fim nessa generalização, vamos parar por aqui enquanto ainda dá tempo, mano. Ainda há tempo, guys. Ainda há tempo, eu juro pra vocês, mano. Ainda há muito tempo. Então eu vou causar aqui esse divisor de águas, ok? Se você ver o seu amigo pagando lanche pra garota da escola, carregando a mochila dela e da amiga dela, ok, você pode zoar muito esse cara porque ele é muito gado, puta merda. Ele é uma vergonha pra família, é a vergonha da profissona. Agora, se o moleque só quer conversar, quer pedir o WhatsApp da menina, pelo amor de Deus, né, mano? O cara é gado por causa disso? Ah, e se ele compra água de banho da menina que ele gosta, sim, ele é muito gado também. E você, cara, não fique intimidado de chegar numa menina e conversar, cara. Você não vai ser chamado de gado. Quer dizer, você vai ser chamado de gado por causa disso, mas a partir de hoje você não vai mais, cara. Sempre que um amigo seu te chamar de gado, mostra esse vídeo pra ele. Você que chama todo mundo de gado por qualquer coisa, cara. Para de ser babaca, cara. Vai viver sua vida, mano. Vai conquiste, vai atrás das meninas que você gosta, cara. Para com isso, ok? E mulheres, se você percebe que tem algum garoto ali que ele não fala com você, é basicamente porque os amigos dele o pressionam, tá? É basicamente pressão psicológica porque ele não quer ser chamado de gado, tá bom? Então, às vezes ele até pode gostar de você, mas ele não chega em você pra não ser zoado. De, ui, gado demais, cara. Você é muito gado, cara. Então é basicamente por causa disso. E não que ele não gosta de você, eu te odeio, tá? É só isso mesmo. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui totalmente necessário, cara. Porque isso tá passando dos limites, cara. Isso tá passando dos limites, tá? Então esse aqui é um vídeo totalmente necessário. Que eu precisava muito fazer e desabafar com vocês, ok? E é isso, mano. É, eu vou ficando por aqui. Deixa o like no vídeo, compartilha muito. E se inscreve no canal se chegou aqui de paraquedas. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.